Tá com vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Gosto da uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça Uh, 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 uh Então, então vem mamando Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então, então vem mamando Uh, 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 uh Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom Quando eu te bote, 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 bote Pra meu pau entrar escorregando Meu pau entrar escorregando Meu pau entrar escorregando Uh, 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 uh Então, então vem mamando Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então vem mamando, mano Então, então vem mamando O primeiro é fácil, tá? R.F.T Tudo começa na amizade Com os conselhos e umas dicas É um momento de carença Vira amizade colorida Pra ninguém ficar sabendo Tudo rolar, vai na escondida Que de noite atenção pra você E de dia fica na minha amiga Ei amor, desculpa, vou ter que falar Ei amor, agora que eu vou confessar Tá ligado a minha M.A.? Tu conhece a minha M.A.? Ela que senta na minha piroca Quanto em casa você não está Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA Na divulgação, né? O nome inteiro é fácil, tá? R.F.T Tá com vontade de me dar Quando eu te boto ficar reclamando Assim, gosto de dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça Então vem mamando 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 Eu adoro fazer sexual O primeiro é fácil, tá? R.F.T Tudo começa na amizade Com os conselhos e umas dicas Em um momento de carência Vira amizade colorida Pra ninguém ficar sabendo Tudo rolar, vai na escondida Que de noite atenção pra você E de dia fica na minha amiga Ei amor, desculpa, vou ter que falar Ei amor, agora que eu vou confessar Tá ligado a minha M.A.? Tu conhece a minha M.A.? Ela que senta na minha piroca Quando em casa você não está O nome inteiro é fácil, tá? R.F.T